Você já deve ter percebido que na vida alegria e dor andam juntas. É só olhar para o exemplo de um casal que é feliz na sua união. Eles se amam, se complementam, são cúmplices, amantes e amigos. O problema é que um dia eles vão ser separados e para a parte que fica restará solidão e tristeza. Agora pense no seguinte, e se os dois, marido e mulher, deixassem de entrar nesta relação por medo do possível sofrimento? Será que eles seriam mais felizes? Certamente não. Alegria e dor são ingredientes que fazem parte de qualquer grande momento da vida humana. Quer alegria maior do que a da mãe quando dá à luz um filho? No entanto, é à custa de muito esforço e sofrimento que acontece este grande milagre da vida. A sociedade moderna gerou uma mentalidade que tem horror ao sofrimento. Tenta a todo custo eliminar as dores e as dificuldades. Quando fracassa, sofre. É lógico que ninguém vai sair por aí em busca de motivo para ficar sofrendo. Isso seria masoquismo. Mas é preciso sim que se tenha consciência de que obstáculos e momentos menos agradáveis também fazem parte da existência. Deixar de cultivar amizades, construir novas relações ou trabalhar no que se gosta pelo simples medo de sofrer não é o caminho mais indicado para a realização. Estação Her note E a mãe E a mãe E a mãe